e aí e eu curto duas rodas e você hoje gente vai ser um videozinho rápido só para falar sobre esse painel esse painel que é tão polêmico tá o painelzinho da factor 150 ou 125 que é o mesmo painel não tem diferença nenhuma tá é um painelzinho pequeno bem pequenininho todo digital é tudo digital e tem algumas polêmicas nesse painel também muitos casos ou não sei se é muito já vi muita reclamação desse painel tá entrando água tá esse aqui graças a deus até agora nada não teve não deu problema nenhum para mim e eu espero que não dê porque como eu mexi nele ele já perdeu a garantia eu não posso mais lá na autorizada reclamar que eu como eu já mexi então com certeza a garantia eu não tenho mas vamos lá não tá não entra esse aqui não tá entrando água água tá por por enquanto não tá entrando água gente vamos lá o que ele tem bem bem o neutro né o indicador de marcha que é bem interessante indicador de marcha de ser a segunda marcha para iniciar para iniciantes ou até mesmo quem não é iniciante eu não sou iniciante mas mesmo assim eu acho muito bacana um painel com indicador de marcha bem mais nele o que vem mais nele a o indicando a seta né a injeção que aqui vou desligar para vocês verem direitinho vai vir ó a injeção vai acender e isso aqui também é bem interessante ó eu não sei se todas as motos tem não tá é 150 cilindradas isso aqui eu vou falar a verdade eu não sei se não sei se da ronda tem se outras outras modos tem mas aqui hoje de manhã tava bem frio aqui em são paulo e isso aqui funciona mesmo liguei a moto foi a primeira vez que acionou que acendeu eu pensava que isso aqui era só um enfeite e eu tava pensando é eu liguei ele ficou aceso ficou aceso dei partida esperei uns dois três minutinhos ele apagou o motor esquentou e ele apagou é bem interessante isso aqui é como eu tô usando álcool eu também não consigo sair assim que que eu ligo a moto não tá quando você usar o pelo menos nessa moto aqui minha não vou falar todas eu tô eu coloquei só álcool nela esse tanque tá só com álcool é eu ligo ela tem que esperar pelo menos uns cinco minutinhos é para ela esquentar o motor para mim poder sair tranquilamente porque se eu tentar sair com ela assim que eu ligo ela vai ficar engasgando ela não vai andar legal enquanto ela não esquentar e outra é é sempre bom você esquentar sua moto antes de sair o motor o óleo poder circular no motor completamente tá para você não forçar a andar com um cabeçote sem óleo totalmente beleza então continuando aqui a luz da a luz alta né quando você assina a luz alta a hora é bem completo esse painel vamos ver aqui a cada hora são 11 da manhã tá 11 11 da manhã indicador de marcha que eu já falei aqui vem indicador de combustível tá indicador de combustível aqui embaixo é porque você não vai ver que ela não tá ligada vai aparecer o modo eco quando você tá andando até 5 mil giros até o máximo que ela desce é a a a a na quinta marcha a 73 quilômetros por hora esse essa essa luz eco vai tá ligada tá na quinta marcha até 60 até 100 até 76 km por hora isso aqui fica ligada passou do 80 ela ela desliga tá então ela ela avisa que está economizando o combustível da sua moto beleza aqui vai ter o contagio que é bem bem bacana não tá ligando aqui vai ter o contagio que é bem bacana só mudar aqui um pouco de posição não poder ligar aqui aqui vai ter o contagio que é bom tá ligado e esse contagio quando chega até quando quando passa de 9 mil rotações né RPM ele vai ficar piscando é bem interessante ele fica piscando como se fosse um shift light gente é como se fosse não é tô falando que vai ficar piscando piscando para você trocar de marcha que já tá indicando que você tá forçando demais o motor beleza a aqui tem o você apertando aqui tem esse botãozinho vai ter a hora vai ter o trip o trip isso aqui já é o trip 2 na verdade né esse aqui eu geralmente eu coloco para ver a economia de combustível quanto ela tá fazendo de combustível tá com esse tanque ela já rodou mil já mil não ela já rodou 181 km e 600 metros com esse tanque e aqui é o odômetro que vem nela o total né que eu já andei nessa moto tá bem novinha né tá com seis meses eu tirei ela em novembro ela tá com seis meses faz sete meses ela não fez nem dois dois mil km ainda tá eu ando pouco eu não ando muito com ela então ela tá novinha ainda essa moto beleza esse aqui é só um vídeozinho mostrando o painel completinho e que eu achei que ficou bem bacana com essa cor escurinha ela ficou bem bem legalzinha mesmo eu achei muito bonito esse painel assim é só ela é pequenininho painel ela não é grande tá vendo aqui eu tenho quatro dedos vamos por que ela tem sete dedos aqui o painel da minha mão minha mãe né estreita só tem um certo é pequenininho um visualzinho pequeno mas é bem completinho e bacana tá você tá interessado é nessas motos é bem 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 completo eu acho que é o melhor da categoria não vai ter outro então gente fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau